Oi, gente! Eu sou a Bruna, esse é um canal sobre literatura e educação e no vídeo de hoje estou a caráter pra gente conversar sobre o que pra mim é o maior poeta da língua portuguesa, que é Fernando Pessoa. Olha só, eu sei que é muito complexo entender a produção heteronímica, entender os poemas, entender tudo. Mas, gente, vale muito a pena. Fernando Pessoa é incrível. Ele vai mudar a sua vida. Eu tô falando sério. A obra poética de Fernando Pessoa muda a vida das pessoas. É de verdade isso. Então, assim, acompanha esse vídeo. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. É genial, é incrível, é maravilhoso. Eu sou suspeita pra falar, mas eu garanto pra você que é sensacional. E se você gosta de estudar sobre literatura, em breve vou fazer um curso sobre literatura geral e poetas, autores, escolas literárias, livros, tudo que é bom na vida. E quando tiver disponível vai estar aqui na descrição do vídeo. E pra você acompanhar o lançamento, etc, do curso, é só você me seguir nas redes sociais, principalmente no Instagram, que é lá que eu posto tudo. E por que que esse poeta que nasceu dia 13 de junho, germiniano, tá? De 1888, é tão importante pra literatura mundial. Eu estou falando de um poeta que é importante pra literatura mundial, gente. Não é pouca coisa, não. E agora, fazendo uma fofoca, pra vocês entenderem basicamente a vibe do negócio, Fernando Pessoa não era só um escritor, né, como eu falei aqui, ele criava poetas. Então ele meio que brincava ali de ser Deus. Mas o cara não apenas fazia poetas como ele criava a vida, personalidade, fisionomia, ele fazia tudo. Até data de morte ele dava pros poetas dele. Ele matava a própria criação. É basicamente isso. What? E assim, gente, é genial. Por quê? É um processo heteronímico que não tem nada a ver com o personagem, não tem nada a ver com as discussões que a gente tem ali sobre a questão do autor. Ah, mas quem escreveu, quem não escreveu. Gente, o cara não tava pra brincadeira. São 230 heterônimos confirmados. Eu vi isso hoje na internet. Amanhã, já deve ter mais. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Porque além de tudo, a pessoa deixou ali uma arca com vários papéis. E os estudiosos, né, a galera que estuda literatura, a gente vai ali, pega uns papéis e descobre que tem mais um heterônimo. E que tem mais outro heterônimo. Gente, é maluquice. Mas é muito bom, porque cada um deles te ensina tanto sobre a vida. É uma experiência interna. É uma viagem que você faz. É assim, é aquela questão de cultura, sabe? Quando você diz assim, Ah, eu quero viajar o mundo inteiro, conhecer todas as coisas. Pois é. Se você conhecer a obra de pessoa, você vai viajar o mundo inteiro e conhecer todas as coisas. Então, esse homem que era extremamente supersticioso, tá? Ele não gostava de gato preto, ele não passava embaixo de escada. Tinha horários fixos pras coisas, muito metódico. E que fazia uma pastral pra tudo, tá? Pra tudo. Esse senhorzinho, fofinho, lindinho, cheiroso. Eu tenho a impressão de que o Fernando Pessoa era muito cheiroso. Eu não sei porquê. Esse cara criou heterônimos a partir dos pseudônimos. Vamos pra parte teórica da coisa, então. Pessoa começou ali a escrever, ah, segundo Caeiro isso, segundo, sei lá, Campos isso. Porque ele não queria colocar sua identidade nas coisas. Era muito comum ainda, hoje a gente faz isso, né? De na literatura não usar o próprio nome pra certas coisas, porque justamente, né, a gente não quer ali o nosso nome no negócio. Então a gente usa pseudônimos. As mulheres faziam muito isso, né? A Charlotte Bronte, pra ser publicada, pra publicar Jane Eyre, ela colocava ali o nome de um homem, como se fosse um homem, né? Um pseudônimo, pra poder ser publicada. E o Pessoa, pra várias questões da literatura, ele começou a usar vários nomes. E aí, ele descobriu que esses nomes não eram só pseudônimos. Porque ele dava vida pra aqueles pseudônimos. Eles eram pessoas, eles tinham data de aniversário, eles tinham uma pastral, eles tinham altura, eles tinham estatura, eles tinham até muitas favoritas. Eles eram pessoas. E aí que a gente tem numa explicação muito chula, tá? Me desculpa! O que eu chamo de mundo literário e mundo real. Então assim, gente, basicamente no mundo literário, que é o mundo de Fernando Pessoa, a gente tem a criação dos heterônimos. E aqui, gente, não existem personagens. A crítica literária não considera os heterônimos personagens em si. Inclusive, no final desse vídeo, eu vou deixar vários autores. Vou deixar também artigos pra vocês. E vou deixar ali dicas de livros pra vocês pegarem. Porque realmente, estudar a pessoa é um processo interminável, né? O grande e maior nome hoje desses estudos é o Jerônimo Pizarro. E tudo que ele escreve é impecavelmente sensato, incrível. Então se você quer começar a estudar pessoa, estudar a sua obra heteronímica, eu já adianto pra você que o nome pra você fazer isso é Jerônimo Pizarro. E você não vai se perder com as explicações dele, com as obras dele e tudo mais, porque ele explica de uma forma muito sensata e muito simplória. É muito bom de começar a entender pessoa por Jerônimo Pizarro, apesar dele ser aí o grande nome hoje desses estudos. Mas então, o que esse germiniano que criava outras pessoas começou a escrever? Ele começou a criar várias personalidades pra vários tipos de poemas. E aí a gente tem a tríade heteronímica de o Fernando Pessoa, com toda a sua glória. Eles estão aqui numa ordem errada, tá? Porque a ordem certa é Alberto Caeiro, Álvaro de Campos e Ricardo Reis. Essa é a ordem correta. Essa blusa aqui teve um problema na configuração dela, eu mandei fazer, por isso que tá assim, mas tá errado. E aqui embaixo, onde tem Bernardo Soares, na verdade, né, ele é um semi-heterônimo. Mas isso eu vou deixar pra outro vídeo, porque agora, gente, se prepara. Se você tá, sei lá, sentado, põe um fone de ouvido, pega o papel e uma caneta, porque, minha amiga, você vai ter que desenhar pra entender esse rolê. Eu tô brincando, de verdade, você vai amar. É o seguinte, Fernando Pessoa criou essa tríade. Tá, mas e daí? São três poetas aleatórios? Não, não são três poetas aleatórios. São os poetas. Dos 330, mais de 330, eles são a tríade, a sagrada trindade, basicamente, que faz com que todos os outros poetas produzam, sejam incríveis e existam. Então, assim, vamos começar pelo mais simples. O que significa a palavra heterônimo, que até então, antes de pessoa, não existia na vida? Fernando Pessoa gostava muito dos gregos, né? Então, ele foi lá nos gregos e pegou o que é o seguinte. Se você dividir a palavra em dois, em héteros e onoma, você vai ver que significa diferente e nome. Mas o que significa nome diferente, Bruno? Por quê? Nome diferente? Poeta, nome diferente? Então, vai muito além. Pra me dar um auxílio aqui, separei uma referência ótima, que é do Jacinto Prado Coelho e que diz assim, Os heterônimos são figuras que derivam do poder de se desdobrar, de reviver lucidamente experiências humanas exemplares, posições básicas perante a vida. Então, aqui se discute muito sobre a questão da autoria. E é aí que tá, que começam a dizer, não, mas um personagem não pode ser autor do poema, porque até então, as discussões sobre a questão do autor, que a gente tem com Bartz, Bakhtin, Foucault, essas questões não estavam sendo levantadas nos estudos pessoanos. E aí a gente começou a precisar levantar isso, porque não. Então, se Fernando Pessoa falou que eles são os autores, que a produção heteronímica são autores diferentes de pseudônimos e diferentes de personagem, eles são os autores. E a gente tem essa explicação do próprio poeta, do próprio Fernando Pessoa, com a explicação na carta do Adolfo Casais Monteiro. A carta Adolfo Casais Monteiro. Procura essa carta aí que você vai ver bem explícita a explicação que ele dá sobre os heterônimos e vamos conhecer, então, o que é cada um deles, pra vocês realmente verem o que que eu tô falando. Eu vou começar pelo primeiro deles, que é o mestre, segundo o próprio Fernando Pessoa. Alberto Caeiro é o mestre com suas características de ser poeta. Mestre ingênuo, fez apenas o primário, escreve mal o português e é ligado à natureza. Despreza o pensamento filosófico, afirma ao pensar que estamos incertos. Oi? Como que um poeta despreza o pensamento? Pois é, e ainda escreve mal o português. Esse é um mestre. É aquele que se desassocia do pensamento. Que é muito do que a gente vai ver no semeterônimo o Bernardo Soares, mas depois a gente conversa sobre isso. Agora, olha só, como é que um poeta diz que precisa parar de pensar pra poder entender a vida, pra poder entender a natureza, pra poder viver, pra poder entender, pra poder ser, pra poder existir, pra poder não ter mais incerteza. Para e pensa. Vocês estão sentindo essa vibe? Porque isso é literatura. Isso aqui, ó. Isso aqui que tá acontecendo? Isso é literatura. O nome disso é amor. O nome disso é vida. O nome disso é poesia. Isso é poesia. Tudo bom? Em seguida, nós temos Alberto Caeiro, que é o mais conhecido de todos, porque os poemas caem vestibular, porque os livros são mais vendidos, porque realmente a poesia dele é da hora mesmo. Mas ele também é o alter ego do Fernando Pessoa. E ele veio da África do Sul. Olhando aqui, ó. Ele teve uma educação regular do liceu. Foi estudar engenharia primária, mecânica, e depois naval. Trabalhou em Londres e vários lugares. Viajou o Oriente e escreveu opiário. Quando ficou desempregado, voltou pra Lisboa em 1926. Mergulhou em um super pessimismo decadentista. E escreveu entre muitos poemas tabacaria. Ai, cara, me desculpa, mas eu vou ter que ler, porque não dá, gente. Vocês têm que entender. Não vou ler o poema todo, porque tabacaria é gigante. Mas só pra vocês entenderem o nível do que eu estou falando aqui. Não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada. A parte disso, tenho em mim todos os sonhos do mundo. Janelas do meu quarto, do meu quarto, de um dos milhões do mundo, que ninguém sabe quem é, e se soubessem quem é, que saberiam. Daz para o mistério de uma rua cruzada constantemente furgente, para uma rua inacessível a todos os pensamentos. Real e impossivelmente real, certa, desconhecidamente certa, com o mistério das coisas por baixo das pedras e dos seres. Com a morte a pôr humildade nas paredes e cabelos brancos nos homens. Com o destino a conduzir a carroça de tudo pela estrada de nada. Ai, gente, não dá. Estou hoje vencido como se soubesse a verdade. Estou hoje lúcido como se estivesse para morrer. E se não tivesse mais irmandade com as coisas, senão uma despedida, tornando-se esta a casa e este o lado da rua. Eu vou voltar. Não sou nada, nunca serei nada. Não posso querer ser nada. E a parte disso tem em mim todos os sonhos do mundo. Gente, isso aqui é poesia. Isso aqui é o significado de tanta coisa, de tanta vida. É tão forte. É, olha, pessoa... Não, gente, de verdade, para mim não tem poeta igual. Bom, foi mal aí pela maluquice, mas eu sou assim, gente. Eu dou aula chorando mesmo, me emocionando, fazendo todo mundo ficar chorando também. Mas, gente, é lindo. Os poemas são impecáveis. Se você quer entender a vida, é ali. É ali, gente. É ali. Não, de verdade. Para o vídeo e vai ler tabacaria. Depois você volta. Aí você vai entender o que eu estou falando. Não, porque é aquele tipo de coisa na vida que se você não viveu, você não vai, sabe? Tipo assim, é surreal. É surreal. Sabe quando as pessoas falam para você assim, ah, sai mais, vai curtir a vida. Pois é. Vai ler tabacaria. Vai ler frente à pessoa. Vai ler o processo heteronímico. Vai ler, gente. Porque a experiência de vida é deslumbrante. Enfim, eu surto com esses poemas, mas vamos dar continuidade aqui. E o único dos seus heterônimos, da tríade ali, que não teve o Ano da Morte, né? Acabou tendo pelo Saramago. Então, o Saramago publicou ali o Ano da Morte de Ricardo Reis, que é um livro incrível. Está no meu top 10 de leituras favoritas. Eu amo essa obra. É maravilhosa. Fica a leitura aí para você, depois de você ler todos os poemas. E vamos conhecer, então, quem era Ricardo Reis. Esse grande heterônimo. Vamos lá. Ricardo Reis é o poeta pagão. Então, ele escreve como tal. Então, as escritas são pagãs, ok? Nasceu no Porto. Estudou em colégio jesuíta. Formou-se em medicina. Era monárquico em 1919. Foi morar no Brasil. Ele abdicou ali. Ele era também latinista e autodidata. O que explica aí a sua grande fascinação também pelo mundo da mitologia e etc. E o Saramago, então, em homenagem ao Pessoa, porque hoje muitos poetas e muitos escritores fazem grandes homenagens a esse processo heteronímico. Matou, né? O Ricardo Reis em 1936. Foi essa data de morte que ele deu ali. Mas, eu imagino para a pessoa, como devia ser estranho você explicar na época para um amigo seu, né? Tem a carta de Adolfo Casais Montero, mas imagina explicar para um amigo seu, né? O que seu trabalho faz. Tipo, você cria poetas e um faz medicina, o outro serviu a marinha, o outro, sei lá, o outro parou no primário e não sei o que. Você imagina a conversa. Conversa na tabacaria, com estelho e sem metafísica. Imagina como é que não devia ser. E tá, Bruna, mas o Fernando Pessoa não escrevia poesia? Ele só criava poeta? Não. O Fernando Pessoa, Pessoa, o ortrônimo, como ele diz, escrevia assim. Então, a gente tem a parte do Fernando Pessoa e a parte dos heterônimos. E aí fica dividido, então, em heterônimos e ortrônimo. Fernando Pessoa, heterônimos, Ricardo Reis, Alberto Caeiro, Álvaro de Campos, a galera toda ali. Eu vou ficar até amanhã falando os nomes dos poetas. Mas, então, fica essa divisão. E acaba por aí? Não. Então, ortrônimo, heterônimo e semi-heterônimo. Que aí, gente, a gente tem um problema muito sério. Porque, pra mim, não existe nenhuma obra na literatura mundial, de todas as escritas do mundo, de tudo que eu já vi na vida. Não existe um livro melhor que o livro do Desassossego. Fica, não a minha dica, fica pra você a obrigação de viver e ler esta obra. É a obra mais sensacional da vida. Eu não li todos os livros do mundo, mas eu garanto pra vocês que, mesmo lendo todos os livros do mundo, um dia, o livro do Desassossego é a melhor obra que eu vou ter lido na minha vida. E esse semi-heterônimo, não vou dar muitos spoilers, porque eu vou fazer um vídeo só sobre o livro do Desassossego. Ele é, basicamente, o Fernando Pessoa, ortrônimo e a mistura dos heterônimos. Ele é um pouco da vida real com a literatura. É o que mais se aproxima de ser real e ser fictício, ao mesmo tempo. E o próprio Fernando Pessoa, também na carta Adolfo Casais Monteiro, disse que esse semi-heterônimo, o Bernardo Soares, era ele próprio menos. O raciocínio e o amor. E fica aqui a tarefa de casa pra você. Senta, pega um papel, uma caneta e tenta escrever sem o raciocínio e o amor. Você vai entender a complexidade do que eu tô falando, porque não existe um ser humano, um mero mortal como nós, que consiga fazer isso. Mas Bernardo Soares faz. E quando você pega o livro do Desassossego e você lê os fragmentos, você entende isso. E aí você percebe que, a partir de então, você entendeu muito sobre a vida. Eu queria um abraço agora, porque fiquei mal. E pra você estudar Fernando Pessoa, eu vou recomendar algumas leituras. Eu vou deixar no meu drive uma pasta só de textos teóricos pra Fernando Pessoa. Então, ela vai estar disponível lá no meu drive. O link vai estar no Instagram, nos destaques, ali numa bolinha que eu sempre deixo. Então, é só, sei lá, passar, passar, passar. Vai achar ali a pagininha Fernando Pessoa. Você clica e já vai direto pro drive pra pegar os textos pra ler. Gente, por favor, leiam sobre Fernando Pessoa. Leiam sobre o processo heteronímico e leiam os poemas. Leiam os poemas, pelo amor de Deus. E agora eu vou dar umas dicas sobre livros que me ajudaram muito a entender tudo isso. Então, o primeiro deles é o dicionário do Fernando Pessoa. Desculpa, o meu autor favorito tem dicionário próprio. O segundo é Fernando Pessoa, o poetodrama do José Augusto Seabra. Maravilhoso. Para compreender, Fernando Pessoa, da Amélia Pinto Paz. Livraço. Sensacional esse livro, sensacional. E o Ler Pessoa, né, do Pizarro. Também temos Como o Fernando Pessoa pode mudar a sua vida, do Jerônimo Pizarro. E, enfim, ele tem muita coisa. Ele é maravilhoso. Se eu ficar aqui falando todos os livros do Jerônimo Pizarro que você precisa ler pra ler do Fernando Pessoa, a gente não vai sair do vídeo. Eu posso fazer um vídeo só sobre isso, porque é mais fácil. Então, eu espero ter passado pra vocês só um pouquinho do que é esse homem, porque eu tenho certeza que ainda hoje, por mais que a gente estude muito e entenda muito, a gente ainda não sabe, a gente ainda não conhece a obra do Pessoa, porque é único, é um grande poeta, é genial. E, assim, eu acho que quem é da letras, quem não é da letras, quem é de humanas, quem não é de humanas, quem gosta de ler e quem não gosta de ler, precisa ler Fernando Pessoa. Não é uma questão de você gostar ou não de ler, para ler. Você precisa ler Fernando Pessoa porque você precisa entender sobre a vida, você precisa entender sobre o mundo. E é isso que o Fernando Pessoa faz. Ele explica muito sobre isso. E no meu curso de literatura, que vai sair, nele eu vou falar muito mais sobre o Fernando Pessoa em si, sobre sua obra heteronímica, mas eu vou contar todos os babados pra vocês, tá? Porque o cara tinha muito babado. Ele quase namorou com a Cecília Meirelles, mas foi, não foi, foi, não foi, não foi no final. O cara também teve uma editora e depois não teve mais, faliu, participou de um monte de revistas literárias, criou muita coisa. Enfim, tem muito mais coisa pra gente conhecer do Pessoa, muito mais coisa pra gente se encantar, muita coisa pra gente ler. E a tarefa de casa aqui então que fica é você procurar os poemas do Fernando Pessoa, ler os poemas do Fernando Pessoa e compartilhar aí nas suas redes sociais um poema ou outro, com uma foto, com uma paisagem bonita, alguma coisa, eu tenho certeza que vai conseguir relacionar com muita coisa da vida. Então, essa é a tarefa de casa. Pega um poema do Pessoa, publica, porque a gente tem que falar muito sobre esse homem, a gente tem que exaltar muito esse homem. E é isso, muito obrigada pela sua atenção, espero que você tenha gostado do vídeo e que eu tenha conseguido passar só um pouquinho, pelo menos, dessa produção heteronímica maravilhosa e gigantesca. Obrigada pela sua atenção e até o próximo vídeo.